Oi, Arianos! Vamos lá para a leitura semanal de vocês. É para quem tem só Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu em Áries. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. Tá bom? Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo. Nem sempre é para você a leitura também, tá bom? Tem que estar ciente disso. Veja sempre os outros signos do seu mapa. Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu. Tem que fazer uma pastel para saber esses signos. Em todo vídeo, eu deixo na descrição um link para vocês fazerem uma pastral. Está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo bônus. Então, quando acabar esse aqui, você vai lá ver o outro. Bom, tem live também daqui a pouquinho, tá? Live para leituras pessoais por R$20 ou R$24. Se quiser aparecer para fazer a leitura, só para você, daqui a pouquinho em duas horas. Uma live só para isso, tá? O que foi, Nono? Fica aí, tá? Não vem para cá, não. Vai subir. Eu vou tirar ele. Rato. Vai subir. Tubarão com pavão. Mas eu vou tirar o Snow, gente. Não tem como ficar com o Snow aqui, não. Não, 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 não. Fica aí. Fica aí. É, gente. Ai, Snow. Não vai dar para você ficar aí, não, Snow. Não tem como você ficar aí. Eu vou querer deitar no meio, ó. Não tem como você ficar aí. Filhinho, a mamãe está trabalhando. Tá, vai lá para a tua caminha. Ele está gordo. Vai lá para a tua caminha. Achei, já é cheio de pelo. Mais uma. Aqui tem outra mulher aqui. Vou falar durante a leitura que são duas mulheres. Mas pode ser dois homens, uma mulher um homem ou uma mulher. Mas para a maioria de vocês são duas mulheres mesmo, tá? Quando sai essa energia. Porque a maioria para quem ressoe é a mulher. Mas não necessariamente, tá? Sacato de inícios. Fala desse rato aqui. Quem é esse cebo aqui? Pode ser cor de trabalho ou família, tá? É, eu estou sentindo aqui a área. Para a maioria de vocês, vocês estão... Assim. É, a maioria de vocês, vocês são esse pavão, tá? Você está encurralando uma pessoa aqui. Não sei se você está expondo uma pessoa, encurralando uma pessoa. Tá? Aqui eu estou sentindo que cada vez mais o cerco está fechando contra essa pessoa. Cada mais... Quanto mais o tempo vai passando. Tá? E o universo é fome para você continuar. Porque, por mais que não pareça, Ares, o cerco está se fechando com essa pessoa. Vocês estão denunciando essa pessoa, estão encurralando. Seja ela quem for. Então, trabalho na tua família. A maioria de vocês é trabalho ou família, tá? Amizade, romance, seja o que for. Tá? A maioria de vocês são duas mulheres aqui. Você e mais uma mulher. Uma, pode ser dois homens. Esse aqui é o tosse que eu já falei. Tá? Essa mulher vai ficar aqui sem saída. Totalmente. Essa mulher vai ficar sem saída. Eu estou sentindo que, para quem está ressoando... 90%, 80% de vocês são uma mulher mesmo. O que está sendo agora na minha cabeça? Você não está percebendo, Ares? Pode ser que você seja essa pessoa aqui. Acho que você é o seu. Você pode não estar percebendo, mas você está começando a chamar muita atenção. Tá? Com esse escorpião tem gente odiando o que você está fazendo. Mas você está fazendo uma coisa que aqui é certa, tá? Está expondo alguém. E o ser contra essa pessoa está se fechando. Não, Snow. Não. Não. Não, Snow, você não vai subir, não. Ai, meu Deus do céu. Está se fechando contra essa pessoa. Tá bom? Dá a energia desse ser aqui. A cara está falando de escolhas. Ah, olha essa combinação aqui, ó. Muita espiritualidade aqui, Ares. É por isso. Você está tão determinado. Eu tenho um apoio do divino aqui, ó. Muita espiritualidade aqui. Vamos ver aqui. Ah, não estou entendendo. Não é para você sempre. Foco. Foco, viu? Nem sempre é para você mesmo, né? Já falei. Vou tirar uma nova daqui. Encantamento. Mude sua sintonia. Mude sua sintonia. Estou sentindo essa pessoa tentando escapar. Mudando a narrativa. Está mudando a narrativa. Perceba, perceba o que você faz, assiste os sinais. Estão falando aqui que essa pessoa vai começar a mudar a narrativa um pouco para poder fugir desse... Mude sua sintonia para tentar sair do seu encurralar. Entendeu? Aí você vai botar na tua realidade o que quer dizer isso. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. É hora de sair da zona de conforto. Eu estou sentindo uma situação que você está encurralando uma pessoa, que ela está começando a mudar a narrativa. Aqui pode ter, se você for uma denúncia, que você está fazendo alguma coisa... A pessoa está mudando a narrativa para tentar se safar. Só que não vai funcionar. Está vendo? É hora de sair da zona de conforto. A pessoa está sendo obrigada a sair da zona de conforto. Vou ver mais aqui. Outro monólogo, né? Nada virá dessa situação. Não vai conseguir escapar. Não vai. A comunicação é a chave. Isso aí. Comunicação é a chave. Vamos para o tarô aqui. O mago fala de você materializar o que você quer. Você está pronto para isso. Tem uma alta pressão contra essa pessoa aqui. Essa pessoa está falando alguma coisa suja. Por mais que ela ache que não. Os ratos falam disso. Estrela fala de ajuda divina, orientação divina. A morte quer mais. O julgamento. É hora de ver a verdade. Você mostrando a verdade. Seja lá o que for. Sacerdotida aqui tem uma forte intuição com o divino. Viu, Ares? Você tem uma forte proteção divina para fazer o que você está fazendo. Tá? Trem de espada. Essa pessoa está incomodada. Por mais que ela não fale. Aqui pode ser uma denúncia que você está denunciando uma pessoa. Mesmo se for dentro do seu trabalho, seja onde for. E você não está interagindo com essa pessoa. Essa pessoa está fingindo, se fingindo, assim, que está tudo bem. Mas não está, não. Está incomodada. Tem um pouco parecido com a literatura de Capricórnio nesse ponto, tá? Estrela. A pessoa fica todo ano trocando a narrativa para tentar se safar. Enforcar na pessoa parada, sem saber o que fazer. Um mundo finalização de ciclo. Essa pessoa aqui está ferrada. Essa pessoa vai fazer alguma coisa. Ela vai pagar um karma aqui. Pesado. Tá? O mundo fala de fechamento de ciclo. Tem um monte de cana maior já aqui, hein? A estrela. Outra cana maior fala de orientação divina também. Estrela invertida. Com nove de espada. A estrela invertida fala de muita tristeza. E o Noves fala, fala de preocupação. Essa pessoa está incomodada por mais que eu não demonstre nada. Está extremamente preocupada com você. Com essa sua denúncia, seu encurralar aqui, sei lá o que que é. Essa aqui é uma pessoa que está... Estou achando que a pessoa está quieta. Ela não demonstra. Pode disparar na pessoa parada. Está aqui, está pensando qual estratégia que ela vai fazer para... Você... Estou achando que uma coisa, esse e-mail, você faz... Você comunica daqui... De repente, por exemplo, você vai fazer uma denúncia na internet contra uma influência. Por exemplo, você tem um exemplo muito fácil de vocês entenderem a situação. Mas pode ser dentro do trabalho, da sua família. Eu estou denunciando influência. Gente, essa influência aqui, preste atenção. Está fazendo isso, isso aqui. Aí, ela lá do outro lado, gente, olha só. Não sei o que, não sei o que. Tenta se justificar com base na narrativa que você deu. Entendeu? Tá, tem uma coisa aqui de... Como é que fala? Como é que fala, gente? Acho que se a palavra não lembra, você acaba fazendo estratégia. Cavaleiro de ouro fala de pisando com cuidado. Você está muito sagaz aqui, Alice. Você é muito sagaz aqui com esse Cavaleiro de ouro. Nossa Senhora. Cavaleiro de ouro, ele pisa com cuidado. Você não vai deixar uma ponta solta aqui. É como se você fosse encurralar essa pessoa com alguma narrativa, com provas. Que vai dar essa narrativa. Aí, no final, vai se juntar tudo bonitinho. Que ela vai ficar sem saída. Esse Cavaleiro de ouro. O Cavaleiro de ouro fala de pisar com cuidado e com solidez. Vai amarrar todas as informações que você vai dar aqui a respeito dessa denúncia. Sei lá o que você está falando dessa pessoa. Que não vai ter como se defender. Está deixando essa pessoa sem saída, né? Nossa, que sagacidade, hein? Doa de ouro fala desse malabarismo para o bem. Fala desse Cavaleiro de ouro aí. Oito de paus com a Rainha de Copa. Isso aqui você mandando essas informações. Eu estou sem cor de denúncia. Rainha de Copa, você super controlada emocionalmente. Ou controlada que pode ser um homem. Essa carta faz de troca de informações também. Coisas rápidas. Julgamento. Você acordando as pessoas. Orientando as pessoas. Julgamento é a hora da verdade. Algum dia você pode ser caso judicial mesmo. Essa carta pode falar de corte também, tá? Julgamento pode falar de corte. Não necessariamente. Tá? Força invertida aqui. Julgamento. Duas vezes, né? Tinha julgamento aqui. A estrela. Aqui o universo tá amando que você tá fazendo. Carro, progresso. Progresso. Três de Copa tem um grupo aqui. Ais de Copas. Aqui pode ser você defendendo um grupo. Tá? Ais de Copa com muito amor. O julgamento fala de você mostrar a verdade. De novo. Julgamento. Essa pessoa fica contro... Essa pessoa fica contro... Aqui tem uma... Muitos de vocês podem ter aqui uma guerra de narrativa. Essa pessoa... Você joga uma verdade sobre essa pessoa. Essa pessoa tenta pegar aquela informação que você deu, manipular pra se defender. Só que aí você vai jogar outra por cima que não tem como ela se defender. Se você estiver vivendo essa situação, você vai saber o que eu tô dizendo aqui, Ais. Tá? Mas aí você vai falar... Se a pessoa... Fazendo isso, a pessoa... Ah, mas não quer dizer você... Você vai reverter a situação. Ah, mas você tá certa, Ais. É difícil de poder explicar isso porque eu tenho que usar um exemplo que eu não tenho na minha cabeça um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu aqui falando de chama gêmea, das influências de chama gêmea. Eu chego aqui e falo assim... Essas influências não vão ficar com os caras. As que se colocam em dinâmica de chama gêmea. Não vão ficar com os caras. Aí elas jogam os argumentos assim... Sei lá... Se isso estivesse acontecendo, tá assim... Ah, mas é assim... Quem tá... Ó, as pessoas não... As forças do mal não querem que as chamas gêmeas fiquem juntas. E fica jogando essas narrativas assim pra tentar vencer o que eu tô falando, por exemplo. Eu dou um exemplo aqui. Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Eu indicando aqui no meu... Orientando aqui no meu canal. Aí eu chego e falo assim... Meu amor... Um tempo vai mostrar a verdade. Porque você não vai ficar com o cara. Aí eu quero saber a cara que você vai fazer no futuro quando você não ficar com o cara. O que você vai dizer pra essas pessoas se você tá influenciando? Pronto. Não vai ter argumento. Porque isso vai acontecer. Isso que eu tô dizendo pra vocês aqui. Se for numa coisa aqui na tua vida... Até na questão de justiça. Entra na corte, fica contra alguém, seja lá o que for. Não vai acontecer. Não vai ficar com o cara. Mesmo que demore uns anos, vai ficar muito claro que eu tava certa. Entendeu? Aí pronto. Vai ficar se contradizendo. Ah, mas essas pessoas aqui... Aí esse negócio de ficar falando que eu tô sendo usada pelas forças do mal vai se virar contra ela mesma. Porque a verdade vai aparecer. A verdade vai aparecer. O julgamento fala de mostrar a verdade. De a verdade aparecendo. Aí eu que tô sendo usada pelas forças do mal, será? Que é um argumento muito assim... Covarde. Que muitas delas podem usar. É covarde. Porque é muito fácil jogar essa narrativa. Né? Jogar essa narrativa assim. É uma coisa que não tem como você provar. Sendo usada pela forças do mal. Como é que você vai provar isso? Entendeu? É covarde. Tô dando um exemplo aqui. Desculpa falar um negócio de chamar gente. Porque, assim... Algum dia eu vou fazer coisa judicial. Eu não tenho a mínima ideia de como é que pode ser. Aí quem tá vivendo a situação vai saber. Você fica lá... Vai lá batendo... Batendo na tecla. Algum dia você pode ser famoso e denunciando influência mesmo. O sol. Sucesso e iluminação. Embaide você. O imperador. Ai, ai. Aqui é um dos merecimentos. A gente tem uma conexão de almas que te dá inveja nas pessoas. Você vai ter uma conexão de almas rara pela sua coragem. Tá saindo tudo quanto é leitura isso aqui, né? Pela sua coragem. O sol com o imperador. O imperador e o imperatriz. Aqui é a carta da imperatriz pra mim. Vou fazá-la aqui. Nossa, tá mó calor. Meu Deus do céu. Vou ter que ligar o ar logo, logo, né? Seis de copas. A pessoa que tá passada. Aqui estão falando disso. Quatro de copas com os amantes. Aqui tem um povo que vai ficar chupando o dedo no romance. A morte, finalizações. Por que esse quatro de copas tá com amantes? Eu tô sentindo que você tá defendendo isso sozinha, tá? Quatro copas de amantes pode simbolizar que você tentou... Pensou que fosse pessoas te ajudarem a denunciar, a fazer isso aqui, e você não teve apoio de ninguém. Porque o quatro de copas pode simbolizar você oferecer carinho pra alguém e as pessoas ignorarem. E a mãe de fato de conexões. Fala disso aqui pra mim. Mais um motivo. Pagem de copas fala de pessoas inocentes. Três de ouro fala de um grupo, você defendendo aqui inocentes. Gente, aqui pode ser coisa assim, né? De justiça não, né? Pode ser perto de você, no teu trabalho. Eu sou professor, eu tô defendendo aqui esses alunos, não sei o que. Entendendo? Tô dando exemplo. Ais de pau fala de excitação. A força. Sacerdotisa. E aerofante com a carta do destino embaixo. Aqui é uma forte proteção divina. Aqui é uma missão divina, inclusive. Essa carta fala de intuição, você tá intuindo. Parte de espalhão de vocês é na internet, tá? Rapidinho, gente. Um minuto. Continuando aqui. Vamos lá. O Papa quer mais. Pra finalizar o tarot. O rei de ouro. O rei de ouro. Aqui é empreendedor. Sei lá. Dois de ouro. Dez de copas. Ais de espada é o ar da verdade. A verdade vai aparecer. A verdade. Quanto a verdade é no argumento. Vai aparecer. O rei de espada. Quem é esse rei de ouro aqui, universo? Roda da fortuna. Pessoa aqui destinada pra você. Rei de copas. Muita gente vai te apoiar. Ah, um cinco de espada com um dez de espada. Eu tô sentindo que muita gente, inclusive, te abandonou por causa disso, tá? Gente egoísta aqui. Dez de espada. O cinco de espada com o rei de copo. Dez de espada pode simbolizar até gente aqui. Que você contava que fosse te ajudar a fazer essa denúncia. Ficar do teu lado aqui. As pessoas viraram as costas pra você. Você acaba de fazer de egoísmo? O quarto de ouro são pessoas fechadas. Continua aí o que você tá fazendo. Vamos ver aqui com oráculo. Lá no Terno e Oracle. Perspectiva. Tá vendo? Olha só essa carta aqui. Dá uma olhadinha. Ela tá apontando lá pra aquele farol lá atrás. Muitos de vocês, alguns de vocês, não tão lidando diretamente com essa pessoa. Tá uma coisa assim, meio assim, denúncia ali e tal. Entendeu? Perspectiva. Uma mente calma e clara é livre para ver de forma diferente. Eu tô sentindo que você tá bem tranquilo aqui nas suas narrativas aqui. Tá? Você sabe que você leva a verdade. Verdade. É chave para intimidade. Deixa eu ver aqui a tradução. O amor íntimo é uma necessidade fundamental a ser atendida em relação a nós mesmos e as pessoas mais próximas. A jornada para intimidade, frequentemente, inclui aprender o que o amor não é. O amor íntimo é uma necessidade fundamental a ser atendida em relação a nós mesmos e as pessoas mais próximas. A jornada para intimidade, frequentemente, inclui aprender o que o amor não é. Eu acho que o amor não aceita... Tem coisa que o amor não aceita. Sei lá. Não sei o que quiser dizer com isso aqui. Não sei se tem a ver com romance, mas eu acho muito pouco de vocês ter a ver com romance, gente. Olha, eu tô vendo o número 2626 aqui. Porque eu tô olhando pro meu computador aqui agora, que eu tava gravando aqui com a webcam. Aí eu abri meu e-mail aqui, que tá a tradução do oráculo. E tem número de e-mails 2626. Se tem alguma coisa a ver. 1616 nesse exato momento também. 1616, ó. 2626, 1616. Joga no Google pra ver o que quer dizer isso aí. Gente. Tá bom? Então é isso, gente. Veja a leitura que tá sendo lançada pra vocês aqui hoje. Não sei se vai ser pro mesmo público, but... Veja. Deixa nos comentários o que vocês estão fazendo, que eu tô curiosa. E daqui a pouco tem live pra vocês fazerem uma leitura só pra vocês, caso queiram. 20, 24 reais. Duas horas, tá? Boa tarde. Boa tarde. O que eu falei boa tarde? É... É isso aí, gente. Tchau. Boa tarde.